Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos continuar esse capítulo 4º da obra No Invisível de Léon Denis, em que ele está falando para todos nós acerca da mediunidade. Então a gente precisa entender um pouco, trabalhar um pouco essas ideias. Então Denis nos fala assim, Nessa ordem de manifestações, os invisíveis agem sobre o intelecto do Sujet, que é o médium, que é a pessoa, a personalidade encarnada que vai traduzir a mensagem e projetam suas ideias no seu entendimento. Às vezes, os pensamentos se misturam. Os dos Espíritos revestem uma forma, uma expressão, onde se encontram reproduzidos a linguagem habitual e o estilo do médium. E aqui é muito interessante a gente não confundir essa mistura, que é naturalíssima, com a questão da mistificação. Nem com a questão do animismo, que muitas vezes, infelizmente, ainda é usado de uma forma depreciativa, como se fosse um charlatanismo. Não. Se vai passar através do médium, o líquido. A gente tem um líquido que está numa garrafa, um suco que está numa garrafa, um chá. Na hora que eu coloco para um copo, ele vai tomar o formato de um copo. Se é uma taça, ele vai tomar o formato da taça. Assim, a mensagem passando através do médium. Ele vai, a mensagem, vai passar por aquela forma, que seria a forma que o médium tem de se expressar, o seu estilo, a sua forma habitual. E continua a DNA nos falar. Aí ainda, um exame escrupuloso se impõe. Entretanto, será fácil para o observador retirada em significância de numerosas mensagens e do aporte pessoal dos sujets à obra dos espíritos adiantados, cujas comunicações trazem um caráter de grandeza, um selo de verdade, bem acima das possibilidades do médium. Então, é nessa hora que, de onde ele fala, e vai falar mais tarde, a gente vai trabalhar isso, que é importante que o diretor do trabalho conheça o seu médium. Ele vai conhecer por quê? Ele vai ver a forma do médium, o estilo do médium, e vai entender o que é aquele estilo, mas ele vai ver também o conteúdo que aquele médium apresenta naquela encarnação. E aí, muitas vezes, ele vai se surpreender com mensagens que estão muito acima, em termos de grandeza, de aproveitamento, de essência, de superioridade, daquela expressão, daquele movimento de vida do médium. Essa grandeza, esse selo de verdade, que estão acima de sua possibilidade. E aí, queridos, que a gente fique com o conteúdo. A gente ficou com o conteúdo. É bom. É útil. É verdadeiro. Vai levar a elevação das almas. Vai estimular o progresso. Vai trazer a ideia de Deus. A ideia do amor de Jesus. A ideia da justiça. Acatemos a mensagem pela sua utilidade. Jesus falou que a árvore está reconhecida pelos seus frutos. Não é pela folhagem, não é pela configuração, não é pelo terreno que está. Na verdade, a árvore vai ser reconhecida pelo seu fruto. Por quê? Porque é o fruto que vai saciar a fome do viajante necessitado. É o fruto. Não vai ser a beleza da copa, não vai ser a folhagem, não vai ser a configuração, nada disso. Então, que a gente se habitue, não é? A pesquisar esse conteúdo da mensagem. E começa, continua Leandrini a nos falar assim, nos diversos graus do transe ou do sonambulismo, vêem-se pouco a pouco os sentidos psíquicos substituírem aos sentidos materiais. Os meios de percepção e de atividade aumentam em proporções tanto mais consideráveis quanto o sono é mais profundo e o desligamento perispiritual mais completo. Então, naqueles médiums, em que naquele trabalho há um aprofundamento do transe, o médium vai viver mais a vida do espírito e vai ser um tanto mais fácil passar a mensagem mais livre das sensações habituais da vida material. O espírito vai ter uma liberdade maior de expressão. Ele diz aqui, nesse estado, o corpo físico não percebe mais nada. Ele serve simplesmente de transmissor, quando o médium pode ainda traduzir suas sensações. Então, são fenômenos que a gente vê em que o médium, não é que ele seja inconsciente, mas ele não toma, ele não guarda na memória atual o registro daquele acontecimento. Ele não guarda na memória atual a questão da dor. A gente vê os fenômenos da insensibilidade física em que as coisas são faladas de tal forma que ele consegue que ele consegue separar o que ele está observando, aquilo que é dele e aquilo que é do espírito. E esse fenômeno já se produz, diz Deni, na exteriorização parcial. No estado de vigília, sob a influência oculta, o envoltório fluídico do médium se desliga e propaga de tal forma que, permanecendo estreitamente ligado ao corpo, ele começa a perceber as coisas ocultas aos nossos sentidos exteriores. É o estado de clarividência ou dupla vista. A visão à distância, através dos corpos opacos, a audição, a psicometria, etc. Então, vamos falar assim. É a criatura estar aparentemente no estado normal. E aí ela começa a perceber questões e muitas vezes o médium, quando ele não tem conhecimento da mediunidade, do estudo, ou não tem um grande treinamento, ele começa até a falar da sua percepção, como se todos estivessem percebendo. E muitas vezes até aponta para ele, aí está vendo, fulano aí, está falando assim, assim, e as pessoas olham e falam assim, eu não estou vendo nada disso, não. Mas é por quê? É porque mesmo sem estar nesse transe profundo, mas ele está mais ou menos desligado. Eu me lembro muito de uma explicação do professor Jorge Andréa, assim, fantástica e bem didática, quando ele fala assim. E ele nos falava assim, imagina você em pé e alguém do seu lado dá uma esbarradinha para, vamos dizer que a pessoa esteja do lado esquerdo, dá uma esbarradinha para a direita. e aí na esbarradinha é como se você caísse um pouquinho, saísse um pouquinho do seu prumo. E ele comparava a exteriorização assim, quando você sai um pouquinho do seu prumo, o ângulo de visão muda. Então, nesse estado de mediunidade também, e aí a gente até fala que o espírito encostou, o espírito encostou. Na verdade, essa aproximação vai gerar uma exteriorização, quer dizer, tudo que estava ali concentradinho, conforme diria o nosso querido Jorge Andréia, estava no prumo, vai sair um pouco do prumo. E saindo um pouco do prumo, a visão será diferenciada, a realidade será percebida de uma outra forma. Bem, amigos, estamos então pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a mediunidade. Nesse momento, estamos assim encerrando o capítulo quarto do livro No Invisível, é uma obra de Leão Deni que fala sobre espiritismo e mediunidade. Então, estamos encerrando esse capítulo e ele tem ainda alguns parágrafos para a nossa reflexão. Ele diz assim, em graus mais elevados, no estado de hipnose, a exteriorização se acentua até o desligamento completo. A alma desligada da sua prisão carnal plana sobre a natureza. Seus modos de percepção de repente descobertos permitem-lhe abarcar um círculo imenso e se transportar com a rapidez do pensamento. A essa ordem de fenômenos liga-se o estado de transe que torna possível a incorporação de espíritos desencarnados no envoltório do médium, permanecido livre como um viajante penetra numa morada desapitada. Então, a gente vai ver aqui que essa expressão incorporação é usada por Leão Deni. Kardec não usa essa expressão, inclusive em obras póstumas, lá no capítulo sétimo, ele fala da impossibilidade da possessão e aí vamos entender o sentido que Deni está nos falando. Ele vai falando nesse estado de hipnose. O que seria isso em termos espirituais? Seria aquele estado em que o espírito atua sobre o médium de tal forma que o médium vai se sentindo dominado, envolvido pela atmosfera fluídica do espírito comunicante. E isso, em alguns médiums, dá o chamado sono. É o chamado transsonambúlico, em que ele fica desligado do corpo totalmente, não. Mas a ligação é só aquela para a manutenção da vida orgânica, da vida física. E aí, nesse momento, ele se afastando um tanto, o espírito comunicante, ele pode se assemurear, ele pode usar todo o patrimônio fisiológico do médium e a partir daí ele vai falar. Ele vai falar, ele vai reproduzir gestos, ele vai reproduzir mais livremente o seu pensamento, os seus sentimentos, até os seus movimentos. A gente via, por exemplo, no caso do médium arigona, existem até livros que trazem e mostrando a questão das cirurgias espirituais que eram feitas através do espírito doutor Fritz, em que o processo é processo de incorporação. e ali nós víamos a voz mudar, o procedimento mudar, as questões que eram feitas, o médium sozinho ele não seria capaz de fazer, mas aquele espírito usava desse médium como um instrumento para a realização do que ele queria fazer. A gente está citando apenas o exemplo, o exemplo dessa atuação. e quase sempre ou na maioria das vezes acontece quando entre o espírito comunicante e o médium fica estabelecida uma relação de perfeita confiança. Isso é muito interessante. Então, tanto o espírito confia que o médium vai ceder a sua instrumentação quanto o médium sabe que ele vai se abandonar, vamos dizer assim, que ele vai se entregar aquele espírito para aquilo que é útil, para aquilo que é conveniente, para aquilo que ele gostaria de ser exercido naquele momento. E é nessa hora que eu me lembro de uma expressão de Chico Xavier em que ele falava assim, o médium tem que gostar de ser médium. Porque, na verdade, meus queridos, essa relação que nós estabelecemos com os espíritos é uma relação de confiança. é uma relação de confiança. E o ganho, principalmente de nós que estamos no exercício, nesse esforço de exercer a mediunidade com Jesus, o ganho é só esse da confiança. Nenhum de nós vai ganhar poder, prestígio, dinheiro, nada disso através do exercício da mediunidade, é apenas o gosto de servir, e eu até sempre falo, de fazer direitinho. direitinho como o Mestre Jesus ensinou. Então, esse fazer direitinho, esse cumprir as etapas, faz com que a gente deseje profundamente estar a serviço da espiritualidade superior, desses amigos espirituais que nos dirigem, que têm uma visão além da nossa. e a partir daí, a gente começa a seguir essa metodologia que Kardec nos traz, essa mesma metodologia que esses espíritos reforçam, muitas vezes trazendo no nível acessível ao nosso entendimento. A gente começa a ouvir a orientação ou as orientações dos espíritos diretores da casa, daquela coluna de espíritos. A gente vai ficando quietinho, cada um de nós vai se aquietando para identificar esses mesmos espíritos para se colocar a serviço. E isso vai fazendo com que a gente, mesmo que não seja o chamado médio da incorporação ou da psicofonia, mas a gente vai assim se entregando prazerosamente no momento do trabalho mediúnico. daí a gente fala no começo é uma relação de confiança e quanto mais a gente confia, mais a gente vai se submetendo a esse treinamento, a essa experiência que os bons espíritos nos submetem para atingirmos aquela condição de bom médio, médio seguro, médio devotado, médio modesto, médio sério, que é a definição que lá no livro dos médios, 197, Kardec traz e que é a meta de todo médio espírita que deseja o exercício da mediunidade com Jesus. e Leão Deni continua nos falando assim, os sentidos psíquicos inativos no estado de vigília na maioria dos homens podem todavia ser utilizados. Basta por isso, para isso, abstrair-se das coisas materiais, fechar seus sentidos físicos a qualquer ruído, a qualquer visão exterior e por o esforço da vontade interrogar esse sentido profundo em que se resumem todas as nossas faculdades superiores e que nós chamamos de sexto sentido, a intuição, a percepção espiritual. E aí nós sintetizaríamos com aquilo que Kardec fala no livro dos médios quando ele fala das reuniões mediúnicas, ele fala do recolhimento. Recolhimento. Recolher, concentrar, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a gente juntar, reunir tudo aquilo que ao longo de um tempo a gente trabalhou. Então, esse trabalho de recolhimento, não consigo me concentrar em nada, mas você está se esforçando para isso, está se exercitando. E olha que os espíritos nos ensinam homeopaticamente, é dose bem homeopática, olha diariamente, tira um tempo pequenininho, lê um trecho do evangelho, se você não consegue ler um trecho, lê uma frase, um parágrafo, e pensa nele em alguns momentos diante do dia. Olha a gente sendo estimulado à memória, à atenção, à meditação, isso é recolhimento, aos pouquinhos. Aí, daqui a pouco, a gente estava numa frase, consegue um parágrafo, daqui a pouco, dois parágrafos, daqui a pouco, a gente consegue ler um tema e pensar sobre ele. Dali um pouquinho mais, a gente, além de pensar sobre ele, a gente vai vendo a correlação daquele tema com a nossa vivência no dia a dia. Daqui a pouco, vai dando uma vontade de melhorar, uma vontade de fazer, e quando eu falo daqui a pouco, gente, pode ser horas, minutos, ou séculos, né? Mas, de qualquer maneira, é um trabalho contínuo, tem uma constância, é o trabalho de educação mental. E quando eu estou nesse trabalho de educação, o meu campo de percepção espiritual vai aumentando. Por quê? Eu vou abstraindo um pouco de tudo aquilo que me distrai. Daquele esquema da distração, da dispersão, eu vou me distraindo disso. E vou caminhando, né? Vou tendo foco, vou tendo foco na minha vida. E ele continua. É através dele, quer dizer, desse sexto sentido da intuição, que nós entramos em contato direto com o mundo dos espíritos, mais facilmente do que por qualquer outro meio. E a gente já sabe, né? Emmanuel diz que a intuição é a mediunidade do futuro. Quer dizer, vai haver um momento que o nosso trabalho de autoconhecimento, de autoconsciência vai ser tão grande que a gente vai conseguir, né? Esse campo de percepção bem ampliado. E ele continua. Pois esse sentido é um atributo da alma, a intuição, a percepção espiritual. A própria profundeza de sua natureza e se encontra fora do alcance dos sentidos materiais, dos quais ele absolutamente difere. então é essa, é esse contato que na verdade é cada vez o mais prático, o mais fácil, né? Não precisa de aparelhamento, de equipamento, de nada disso. É só parar, meditar, pensar, estar atento, né? Ouvir a voz interior, perceber o que aconteceu do diferente e a partir daí as coisas caminham, né? E vão caminhando sempre. E ele continua a nos falar. esse sentido, o mais belo de todos. A ciência o desconheceu até aqui. E é por isso que ela permaneceu na ignorância de tudo que toca ao mundo invisível. Olha, meus amigos, principalmente no capítulo das obsessões, das doenças mentais, das questões emocionais graves, né? Porque a gente quer, muitas vezes, né? a ciência quer referir tudo ao corpo. É o papel dela que ela pode medir. Sem pensar que há forças que são imponderáveis, que não podem ser avaliadas por uma máquina, por um aparelho, por um exame, não é? E aí, essas questões acabam sendo perdidas e a gente vê grandes sofrimentos porque a humanidade passa pelo desconhecimento dessa questão intuitiva. mais no convívio com os companheiros, a gente vê uma coisa muito interessante. Médico que às vezes está num sistema público que é muito rápido e temos uma amiga que fala isso e, de repente, sem que o paciente fale muita coisa, a pessoa tem a intuição de pedir um certo exame. E aí, pede certo exame assim, 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 assado e pede. E aí, quando o paciente volta, aquele exame que foi pedido, quer dizer, pela intuição, era exatamente o problema que a criatura tinha que precisava ser tratado e que, talvez, seguindo o protocolo normal por aquilo que a pessoa falou, não seria pedido. Então, olha só, olha que beleza, né, funcionando. A gente vê que assim é que vai havendo progresso. E aí, depois, quando alguém pergunta, assim, mas por que você pediu esse exame? Não, não sei, foi pelo relato do paciente, não, me deu vontade de pedir, eu achei, e alguns até nem falam nada, né? Mas era a intuição funcionando para a ajuda do próximo. E ele continua dizendo assim, deu um deninho, as regras que a ciência aplica ao mundo físico serão sempre insuficientes quando se quiser estendê-las ao mundo dos espíritos. Para penetrar neste, é preciso, antes de tudo, compreender que nós próprios somos espíritos e que não podemos entrar em relação com o universo espiritual se não através do sentido dos espíritos. Então, é esse grande, é a esse grande entendimento que o estudo da doutrina, a possibilidade de estarmos trocando esses conhecimentos, a observação da mediunidade como instrumento de serviço, instrumento de elevação, vai levando a gente a observar essa intuição, essa percepção no dia a dia de nossas vidas, tanto no sentido elevado quanto no sentido perturbador. e graças a Deus, não é amigos, não é irmãos, que temos a doutrina espírita, que temos Jesus no leme, que temos o evangelho, que temos a consciência desses benfeitores espirituais que são incansáveis para que nós possamos nos sair bem das nossas atividades, do nosso projeto encarnatório. Pensemos sempre nisso, gente, e trabalhemos para apurar a nossa intuição, a nossa percepção íntima. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.